Meu irmão Em meio aos problemas, Ele vem nos consolar Vem dizer que o poder com Ele está Não tem problema, doutor, tem coração da vida Maior desprezitou, passou o meu Senhor Venceu a morte sim com glória naquela cruz Sei que sou livre pela graça de Jesus Eu quero ser o instrumento do Rei E onde for quero ouvir Sua voz Onde pisar quero sentir o som Sei que seguro estou em Suas mãos O inimigo não pode tocar No instrumento que é usado por Deus Ao meu Senhor quero sempre adorar Eternamente comigo estar Tão derrubendo da tripulação Maior desprezitou, passou o meu Senhor Venceu a morte sim com glória naquela cruz Sei que sou livre pela graça de Jesus Eu quero ser o instrumento do Rei E onde for quero ouvir Sua voz Onde pisar quero sentir o som Sei que seguro estou em Suas mãos O inimigo não pode tocar No instrumento que é usado por Deus Ao meu Senhor quero sempre adorar Eternamente comigo estar Eternamente comigo estar Eu quero ser o instrumento do Rei E onde for quero ouvir Sua voz Onde pisar quero sentir o som Sei que seguro estou em Suas mãos O inimigo não pode tocar No instrumento que é usado por Deus Ao meu Senhor quero sempre adorar Eternamente comigo estar Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Eu quero ser um instrumento do Rei Amém